Pessoal, então vamos continuar nossas aulas aí a respeito das figuras de linguagem. Já sempre procuro explicar para vocês, né, o quanto é importante a matéria. No Enem, nos vestibulares, a interpretação de texto e figura de linguagem é mais de 60% da prova de língua portuguesa. Hoje em dia, a parte de gramática é a que menos cai. Quando cai, cai relacionado a texto. Então, nós já trabalhamos as figuras de linguagem 1, agora nós vamos trabalhar as figuras de linguagem 2, que são os chamados recursos retóricos. Por que são chamados de recursos retóricos? Porque todos eles têm um princípio linguístico. Então, o primeiro princípio linguístico que nós vamos grifar aqui é o princípio da repetição. Então, aqui nós vamos trabalhar três figuras de linguagem. Quando você estiver analisando as questões do Enem ou de vestibular, você vai ficar de olho nisso. Qual é o princípio norteador da figura? Repetição. Na repetição, nós vamos trabalhar detalhadamente aqui, quatro figuras de linguagem. Acabei falando três aqui, mas esqueci. São quatro figuras de linguagem. Vamos destacar. Primeiro, nós vamos trabalhar o polissínteto. Esse aqui, a hora que eu estiver explicando ele detalhadamente ali, vocês vão ver que é o mais fácil. Tá certo? Que é a repetição da conjunção. Depois nós vamos trabalhar a anáfora. A anáfora é um pouquinho mais complicada. E a hora que a gente for explicar detalhadamente ali, por enquanto eu quero que vocês grifem só a palavra-chave da figura de linguagem. Então, primeiro, polissínteto. polissínteto, depois anáfora, depois quiasmo, depois pleonasmo. Alguns aqui a gente vai ver que são um pouquinho mais difíceis, né? Aí é bom vocês observarem, por exemplo, o quiasmo. A hora que a gente for destacar ali a explicação mesmo, então aí eu vou destacando as partes que realmente ajudam vocês a entender e memorizar. Então, nós estamos trabalhando o primeiro conjunto de figuras de linguagem dessa aula 2. E são figuras de linguagem centradas em quê? Na repetição. Então, toda vez que você lê uma figura de linguagem dessa, você sabe que ela está centrada na repetição. A primeira delas que nós vamos trabalhar aí, gente, é o pleonasmo. Pode grifar para mim aí a explicação. Repetição da mesma conjunção. Várias vezes. Aqui, a hora que vocês grifarem a explicação, eu quero que vocês dêem um destaque para mim em conjunção. Então, quando eu tenho o pleonasmo, eu tenho a repetição da conjunção. Por que esse detalhezinho é importante? Porque a hora que a gente for ver ali embaixo as outras, vocês vão ver que vai ter a repetição. A repetição vai estar sempre aí. Então, a repetição. Vocês têm que ficar de olho em qual é a palavra-chave que vai diferenciar uma figura de linguagem da outra. Então, nós já entendemos. O pleonasmo. O princípio do pleonasmo é a repetição. Repetição do quê? Da conjunção. Tanto que no nosso exemplo aí, nós temos a conjunção aditiva E. E, E, E. Beleza. Vamos para o 2 aí, então. Fica de olho comigo. No 2, nós temos a anáfora, gente. Presta atenção na anáfora. Repetição de palavras ou expressões em intervalos com certa, presta atenção, hein? Certa regularidade. Então, aqui, o que eu quero que vocês observem comigo? Nós vamos destacar palavras e expressões. Então, ó, diferença entre anáfora e pleonasmo. O pleonasmo, você vai repetir conjunção. Anáfora, você vai repetir palavras ou expressões. E grifa para mim a palavra regularidade. Anáfora, ela tem um aspecto fônico. Ela é muito usada em poemas. Então, ela apela muito para regularidade. É uma repetição regular. Vocês vão ver, então, que quando a gente estiver analisando a anáfora, ela vai aparecer mais em textos poéticos. Então, olha ali a repetição do nada, 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 nada. Ok? Terceiro tipo nosso aí é o quiasmo. O quiasmo, gente, nós vamos primeiro grifar a explicação aí. Depois eu quero destacar algumas coisas especiais. Vocês vão destacar o que aí comigo? Vamos grifar a explicação? Quiasmo. Cruzamento de um par de elementos de tal modo que o último passa para o primeiro lugar e este passa para o lugar daquele. Sugerindo o formato da letra grega qui, que é o x, semelhante ao nosso x. Então, depois que vocês grifarem a explicação, o que eu quero que vocês destaquem para mim com muita atenção? Destaca para mim a palavra cruzamento. É importantíssimo vocês destacarem a palavra cruzamento. Esse cruzamento, gente, então vai ser essa oposição. Dá uma olhada aí, por exemplo, no que está na nossa frente aí, no exemplo da apostila. Você vai visualizar uma letra x. Então, o termo que estava aqui passa para cá, o que estava aqui passa para lá. Já caiu no Enem o poema do Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra. Inverte tudo? Tinha uma pedra no meio do caminho. Então, nós temos um quiasmo. Quarta figura de linguagem que entra dentro da repetição. Pessoal, vamos destacar aí também. Agora, na sequência, seguindo o nosso trabalho aí com a repetição, nós vamos destacar agora o pleonasmo. O pleonasmo é muito fácil, pessoal, porque o pleonasmo a gente trabalha ele no dia a dia, né? Então, vamos grifar aí. O que é o pleonasmo? Repetição de informações já contidas no enunciado. Aqui eu quero que vocês deem um destaque especial para informações já contidas. Então, é uma repetição desnecessária. O policíndoto é uma repetição enfática, necessária. A anáfora é uma repetição necessária, enfática. O quiasmo é uma repetição necessária, enfática. Agora, o pleonasmo é uma repetição desnecessária. Só que muito cuidado, gente. O pleonasmo já foi, de certa forma, valorizado na literatura. Agora, nós temos o chamado pleonasmo vicioso. Entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, hemorragia de sangue, né? Ninguém tem hemorragia de água, né? Vários outros, tá certo? Elo de ligação. Todo elo é de ligação. Não vai ter um elo de desligação, né? Um elo de ligação. Agora, o que seria o pleonasmo literário? É como nós temos aí na nossa apostila. No romantismo, quando vocês estiverem estudando a escola literária romantismo, vocês vão ver que a repetição de determinados objetos gerava fixação do conteúdo. Tá certo? Então, aí, com muitos exemplos no romantismo. Mas no modernismo também. Então, por exemplo, na obra lá do Fernando Pessoa, né? Mar português. Ó, mar, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Já caiu no Enem. Olha, o mar é salgado. Seria um pleonasmo. Porém, quando ele diz, ó, mar, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Ele tá mostrando que o mar de Portugal é muito mais salgado, porque os portugueses choraram as pessoas que morreram nas grandes navegações. Então, esse pleonasmo não é um pleonasmo vicioso. É um pleonasmo literário. Tá certo? Agora, vamos pra baixo aí. Vamos trabalhar um outro princípio. Vamos destacar um outro princípio aí. Agora, o nosso princípio é o apagamento. Então, muito cuidado que no apagamento, gente, quando nós trabalhamos o apagamento aí, nós temos algumas figuras de linguagem importante. Então, eu quero que vocês destaquem. Nós vamos ter quatro figuras também no apagamento. Então, grifa aí pra mim o princípio. Apagamento. Quais são as figuras? Primeiro, vamos destacar a palavra-chave das figuras. Nós vamos ter a elipse. Nós vamos ter a zeugma. Nós vamos ter o assíndito. E nós vamos ter a silépse. Então, são quatro figuras de linguagem que a gente usa aí o apagamento como elemento de explicação. Ok? Vamos começar primeiro pela elipse. Destaca comigo ali. Apagamento de termos da frase que são facilmente depreendidos do contexto. Aí, nessa... Aqui, o que eu quero que vocês grifem comigo dando um destaque especial. São termos da frase, gente. Termos da frase. Então, pode ser sujeito, predicado, objeto. São termos da frase. E outra coisa muito importante na elipse é facilmente depreendidos do contexto. Então, a elipse aqui, ela tem um aspecto da regra do contexto. Eu consigo depreender facilmente ela do contexto. Tá certo? Então, muito bem. Vamos trabalhar agora a zeugma. A zeugma. Quero que vocês tomem muito cuidado. Presta atenção na palavra-chave. Mesmo procedimento da elipse. Há apenas uma diferença. O termo apagado já foi enunciado anteriormente. Então, o que é a zeugma? A zeugma é um tipo especial de elipse. Assim como a elipse é um apagamento de um termo facilmente depreendido do contexto, a zeugma, você vai grifar ali para mim a palavra-chave, elipse. Então, ela é um tipo especial de elipse. Mas por que ela é um tipo especial de elipse? Porque você vai destacar enunciado anteriormente. Então, ao invés de ter um termo que eu vou depreender do enunciado de maneira fácil, eu vou ter um termo que já foi usado anteriormente. Ok, então, pessoal? Então, diferenciando. A zeugma é o quê? É um tipo especial de elipse. É para evitar a repetição de um termo que já foi usado. Tá certo? Agora, vamos ver o assíndito. O assíndito, vamos grifar a explicação? Omissão de conjunções entre orações. O assíndito, se vocês estiverem prestando bem atenção, ele é o contrário do policíndito. O policíndito, a gente estudou na primeira parte do nosso quadrinho, na nossa ficha resumo aí, na aula das figuras de linguagem, nós vimos o policíndito. O que era o policíndito? Repetição da conjunção. Agora, nós estamos vendo o assíndito. O assíndito, vocês vão grifar aí para mim. Omissão de conjunções. Então, quanto o policíndito é a repetição de conjunções na oração, o assíndito é a omissão de conjunções. Tá certo? Agora, vamos para a quarta nesse grupo aí. A silépse. A silépse, gente, vocês têm que tomar muito cuidado aí para mim. A gente vai destacar a explicação. O que a gente vai destacar aí na silépse? Figura que envolve o mecanismo da concordância. Consiste em efetuar a concordância, não com os elementos explícitos no enunciado, mas com os implícitos na mente de quem fala. Grifô aí, destaca para mim, dá um destaque especial na palavra-chave concordância. Quando eu trabalho a silépse, gente, a silépse eu estou trabalhando com a concordância. E aí vocês vão destacar para mim concordância, elementos explícitos e implícitos. Na concordância, eu trabalho com esses dois tipos de elementos. A concordância, ela pode ser feita com os elementos explícitos, são os elementos que estão na frase, ou os elementos implícitos, que são aqueles subentendidos na frase. Aí nós vamos para o quadrinho do exemplo, porque no quadrinho do exemplo, eu quero que vocês grifem comigo, há três tipos de silépse. Isso cai muito no Enem, a gente tem que ficar de olho. Quais são os três tipos de silépse que a gente tem, pessoal? Olha, destaca para mim. De gênero, que é aquela que eu estou trabalhando, masculino e feminino. De número, estou trabalhando singular e plural. E de pessoa, estou trabalhando primeiro, segundo, terceiro pessoa. Por isso que nós estamos destacando. Ok? Bom, vamos continuar aí. Agora nós vamos trabalhar um outro princípio, muito usado aí nas figuras de linguagem, que é o da descontinuidade. Gente, grifa para mim aí, descontinuidade é o princípio. Nós temos duas figuras de linguagem aí na descontinuidade. Quero que vocês grifem a palavra chave. Na descontinuidade, nós vamos ter o hipérbato, nós vamos ter o anacoludo. Então, presta atenção. Quando eu falo em descontinuidade, o que eu tenho que ter na minha inteligência aqui para visualizar? A frase na língua portuguesa é sujeito mais predicado. Ou seja, sujeito, verbo e seus complementos. Aqui nós vamos ver na descontinuidade que vai haver uma inversão. Então, primeiro vamos trabalhar o hipérbato. O que significa o prefixo hiper? Hiper é grande. É hipermercado, grande. Grifa ali. Inversão brusca da ordem normal dos termos. Aí vocês vão dar um destaque especial para mim, inversão brusca. Então, o que eu tenho no hipérbato? Ao invés de eu ter sujeito, verbo, seus complementos, eu vou ter os complementos, eu vou ter o verbo, e depois eu vou ter o sujeito. Isso é o que nós chamamos de hipérbato. Inversão brusca da ordem normal dos termos. Vamos para baixo agora na figura de linguagem seguinte. Anacoluto. O que eu tenho ali no anacoluto? Vamos grifar a explicação aí? Termo que não acompanha a estrutura sintática do enunciado. Aí você vai destacar para mim aí só a palavrinha termo. Então, olha a diferença. No hipérbato, eu vou ter uma inversão grande na ordem da frase. No anacoluto, o que eu vou ter? Eu vou ter um termo fora da ordem. Então, eu pego, por exemplo, o objeto que está solto lá na frente, coloco ele aqui atrás solto. Então, essa é a diferença entre hipérbato e anacoluto. Tá certo? Agora, vamos descer um pouquinho mais aí na nossa matéria. O que nós vamos trabalhar agora? O princípio agora é a tensividade, gente. Destaca aí para mim. Tensividade. Na palavra-chave, tensividade, nós vamos trabalhar também quatro figuras de linguagem. A gradação, o eufemismo, a hipérbole e o apóstrofe. Tá certo? Então, quando nós trabalhamos com o princípio da tensividade, nesse princípio nós temos essas quatro figuras. repetindo, gradação, eufemismo, hipérbole e apóstrofe. Ok? Vamos trabalhar uma por uma delas aí. Primeiro, vamos trabalhar a gradação. O nome já diz tudo. Só quero que vocês tenham muita atenção, porque tem questão de vestibular que cobre o seguinte. Nós temos dois tipos de gradação. Gradação ascendente, eu vou do menor para o maior. Gradação descendente, eu vou do maior para o menor. O que é a gradação? Vamos grifar a explicação aí. Disposição de palavras ou expressões de uma forma gradual em saltos progressivos de intensidade. Do menos intenso para o mais intenso ou vice-versa. Grifou isso aí? Gradação é bem simples. Lembrando que nós temos dois tipos de gradação. Gradação ascendente e gradação descendente. Agora vamos para o eufemismo, que também cai muito. Eufemismo, vocês vão destacar para mim aí. Consiste na manifestação atenuada de uma ideia chocante. O eufemismo, gente, é uma forma de suavização de uma ideia. Então, ao invés de falar que a pessoa morreu, a pessoa foi para junto de Deus. Partiu dessa para o melhor. Continuando aí o nosso estudo a respeito da tensividade, vamos trabalhar agora um hipérbole. Cuidado para não confundir hipérbato. Lembra? O hipérbato, a gente tem uma inversão brusca na ordem da frase. E a hipérbole? A hipérbole continua com o prefixo. Hiper significa grande. Exagero. Então, vamos destacar ali. Consiste na expressão exagerada de uma ideia para enfatizá-la. Aqui na hipérbole, se vocês puderem, eu quero que vocês dêem um destaque especial em expressão exagerada. Essa é a principal marca da hipérbole. Ela é uma expressão exagerada. Ok? Vamos para baixo aí. O último das quatro figuras que a gente trabalha é a tensividade. Qual que é agora, gente? É o apóstrofe. Não confundir apóstrofe, figura de linguagem, com apóstrofe, sinal, sinal de pontuação. Então, o que é apóstrofe? É a interpelação e invocação solene e grandiloquente de entidades eminentes. O apóstrofe, a hora que a gente estiver fazendo as questões, eu vou pedir para vocês anotarem nas questões da apostila. O apóstrofe, gente, é um vocativo. É um vocativo estilístico. O apóstrofe, nós chamamos ele de chamamento. Ele faz um chamamento. Olha o exemplo aí. Céus e mares, aclamai ao Senhor. Já caiu no Enem o poema Navio Negreiro, do Castro Alves. Ó mares, ó céu. São expressões desse tipo. Ok? Vamos para a última parte da nossa aula aí. O que a gente vai trabalhar nessa última parte? Agora, o princípio linguístico é a sonoridade, gente. Então, ó, sonoridade. Destaca aí, nós vamos ter também quatro figuras com o princípio linguístico da sonoridade. Vocês vão grifar para mim. Sonoridade, sonoridade, sonoridade. Quais são as quatro figuras que nós temos aí, né? As quatro figuras de linguagem que nós temos a respeito da sonoridade. Vamos destacar primeiro só a palavra-chave para a gente visualizar e concentrar na matéria. Primeiro nós vamos ter a aliteração. Depois nós vamos ter a assonância. Depois nós vamos ter a paronomase. E por último, a onomatopeia. Quero lembrar a vocês que depois a gente tem que tomar muito cuidado com os nomes dessas figuras de linguagem. Porque às vezes cai no Enem, cai no vestibular o nome e a gente acaba errando o nome. Então, a hora que estiver fazendo o caderno de exercício, resolvendo as questões, fica de olho o nome das figuras. Então, a primeira que trabalha a sonoridade que nós vamos trabalhar é a aliteração. Grifa ali para mim. Repetição progressiva de fonemas consonantais da mesma natureza ou de natureza semelhante. Aqui na aliteração, eu quero que vocês destaquem para mim fonemas consonantais. Então, a aliteração, aliterar, é usar fonemas consonantais. Então, a repetição da consoante. Vamos para debaixo aí, pessoal. Assonância. O que é assonância? Sequência repetitiva de vogais da mesma natureza ou de natureza muito semelhante. Aqui a gente vai grifar vogais. Então, quando cai a questãozinha no Enem ou no vestibular, qual a diferença da aliteração e da assonância? A aliteração é a repetição de consoante. Gerando sonoridade. A assonância é uma repetição de vogais. Gerando sonoridade. E já caiu, já vi várias vezes no vestibular. Coloca as duas para ver se o aluno consegue ler e diferenciar as duas. Tá certo? Muito cuidado. Então, já diferenciamos a aliteração da assonância. Outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte. Quando vocês estiverem estudando a literatura, a assonância, a aliteração, são figuras de linguagem que vão aparecer em duas escolas literárias depois, quando vocês estiverem estudando a literatura. Vai aparecer muito no simbolismo, vai aparecer muito no parnasianismo. Desde já, gente, eu quero lembrar vocês do seguinte. Para dominar bem as figuras de linguagem, vocês têm que olhar o seguinte. Toda escola literária que vocês estudarem, vocês vão prestar atenção em quais são as figuras de linguagem mais marcantes. Então, por exemplo, quando estudar o barroco, quais as figuras de linguagem mais marcantes. Quando estudar o trovadorismo, quais as figuras de linguagem mais marcantes. Quando estudar o romantismo, quando estudar o modernismo. Cada figura de linguagem, ela tem um certo privilégio dentro de uma escola literária. Vamos trabalhar agora aí a paronomázia. Nome bem diferente, hein? Toda vez que tiver um nome bem diferente, a gente saiba que o Enem gosta de cobrar muito. E o vestibular também faz de tudo para cobrar esses nomes mais diferentes, né? O que a gente tem aí na paronomázia, gente? Vamos grifar a explicação? Aproveitamento da semelhança sonora entre palavras para sugerir semelhança de sentido. Aqui nós vamos destacar duas coisas importantes. Semelhança sonora, semelhança de sentido. A paronomázia, normalmente, quando a gente trabalha ela na língua portuguesa, a gente lembra. A paronomázia, ela é construída com parônimos. São aquelas palavras que o próprio nome diz, ó, parônimos. São parecidas, né? Mas não são idênticas. Então, por exemplo, quando nós falamos a palavra sexta, posso estar me referindo a sexta-feira ou posso estar me referindo a um recipiente onde eu coloco as coisas. Sela. Posso estar me referindo a sela que se coloca lá no cavalo ou a sela onde as pessoas ficam presas no regime prisional. Então, muito cuidado. Então, ó, paronomázia. Sempre que vocês lembrarem de paronomázia, vocês vão lembrar disso. Palavras parecidas. Agora vamos aí. Onomatopeia. A onomatopeia, vocês vão grifar ali comigo, ocorre quando o som das palavras remete às coisas representadas. Na onomatopeia, o que é muito importante é vocês grifarem som das palavras. A onomatopeia, então, ela trabalha com isso, com a identificação de sons, para que o aluno possa saber quais são os sons que estão sendo representados. Tá joia? Pessoal, então, essa aí é a nossa aula de figura de linguagens. Quero que vocês prestem bastante atenção, porque é um assunto muito cobrado. Tanto no Enem, quanto nos vestibulares, nos seriados, vestibulares de universidades, faculdades particulares. Fiquem de olho. Tá joia?